Seguinte clã! Beleza? Eu sou o Nick e hoje tô aqui pra trazer mais um vídeo no canal Play Insano, esse canal mais louco do YouTube. Então deixa o seu like e já se inscreve no canal pra você se tornar mais um insaninho. Beleza? Hoje eu vou jogar com a Nita Maligna. E bom, galera, hoje eu vou jogar com a Nita Maligna. Eu apelidei e ela disse porque ela dá aquela risadinha. Então vamos que vamos naquele pique. E lembrando, eu faço live de Brawl Stars todos os dias e hoje tem live, beleza? É no canal Meia Noite, tá? É, Nick, porque é tarde? Porque 10h30 eu tô ao vivo jogando Clash Royale. Se você curte também, vai lá assistir e dá aquela moral. Bom, clã, happy God, happy Sod. Vamos que vamos, a gente vai nesse novo desafio do meteoro aqui. Cara, esse desafio tá bem complicado. Tá muito complicado. Nita! Tem uma Nita ali já. A gente vai arrebentando as caixinhas aqui de cima pra não dar muito problema, né? Então a gente vai pegar aqui, ó. O ruim aqui, cara, é a minha Nita não tá tão forte. Ela tem que dar muito ritmo pra pegar uma caixinha tão boba. Ó o coutão ali, ó o coutão. Morri. 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 Morri Não se esqueça que minha magia atravessa o baguletes, né? É verdade. Vamos que vamos. Tem ninguém aqui ainda. Olha só, cara. O que eu falei? Se eu não fosse arrochador, se eu fosse arropeidador, eu não estaria aqui, meu filho. Eu não estaria aqui com o cincão, cincão. Vamos que vamos ficar de seisão agora. Vamos ficar girando que nem maluco. Para, peru, louco. Vou sair daqui que esse urso vai vir pra cima de mim, mano. Olha, mudou o agro do urso. GG, né? A Anitta já seguindo pouco. Vai, se tá com poucoção, é apelão, velho. Eu vou sair dessa treta, senão vai ficar saindo meteoro pra cima de mim aqui o tempo todo. Tem outra tara ali. Será que essa aqui é a tara demoníaca? Tem umas tara aí que elas ficam taradas, né? Ó, matei. Matei. Caralho, eu sou loucão, né, mano? Eu fui pra cima do Happy God de Face and Chimes. Mano, sai da reta, foguetão. Complicou, complicou por aí. Nossa, atravessou o meu bagulho, velho. Atravessou o ursão. Como assim? Como assim? Não sei. Bom, rapaziada, tamo em outra partida aí. Vamos que vamos. Será que a gente vai ganhar agora? Não sei. Será? Não sei. Não é difícil. Ai, 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 filha da mãe. Vai explodir na cabeça dele. Usou a magia, deixou de se curar à toa, né? Dá aquela risadinha demoníaca, né? Mano, o que aconteceu agora? Mickey não arruchou pro meio. Agora vai dar Blade Blades. Blade Blades, let it win. Vamos que vamos. Mano, Blade Blades fez parte da minha infância e da infância de vocês. Eu acho que não, né? A maioria da galera que tá assistindo aqui é pequeno. Ela é pequenos. Olha. Ah, mano. A gente tem que matar aquele cara. Tá. Mano, sai de mim, meteoro. Tomou prejuízo, hein? Tomou prejuízo, hein? Ai, caraca. Tomei prejuízo aqui também. Mano, esse coach tá me perseguindo. Você me conhece, meu filho? Você me conhece? Sabe de onde eu sou? Esse cara quando vai brigar é assim, né? Você me conhece? Você me conhece? Sabe de onde eu estou? Sabe de onde eu sou? Não sabe. Então não fica mexendo comigo, não. Eu sou braba, hein? É pigode e rapi sod. Mano, esse coach aqui. Vai tomar na chapeleta. Tô te cercando, hein, coach? Mano, três vivos. Ficou só o crowzinho ali. Vou deixar a treta lá pra eles. Ai, me empurrou o meteoro. Morri. Cão do inferno. Eu tenho uma sorte com essas coisas. Se fuder. Meu nome é Ari, eu não tô nem a... Pior que hoje eu não posso me irritar que eu tô passando mal, galera. Então por isso aí, deixa o like, cão. Seja humildes. Seja humildes e deixa o like. Se você é humildes, deixa aquele like. Lindo, maravilhoso. Filho de Jesus. Tô tomando prejuízo pra Tara, hein? Ah, você quer disputar essas caixas? Eu não vou peidar pra tu, não, hein? Eu não vou peidar pra tu, não. Bala da mãe! Tomara que você morra, sua desgraçada. Sua desgraçada. Caralho, eu sou um merda, meu irmão. Mano, não tá pra mim, é um jogo que não irrite mais que esse. Cara, mas nem ouvi esse jogo, já pistolei, hein? É, tá bom. Mano, pistolei, velho. Vamos que vamos. Cara, vamos pro meio, velho. Pro meio é a glória. Não, aquele meio ali tá me churuca com a caraca. Perdi tempo pra caramba aqui. Vamos que vamos. Ah, mano. Se esse escudo... Se o cara vim pra roubar meu bagulho, velho, eu vou ficar muito bolado, muito intrigado. Tem um cara aqui no meio. Que isso? Obrigado. Meu filho, eu tô falando, cara. Ir pra treta é a melhor coisa que tem, hein? Tá ok? Nada de facar no matinho, tá ok? É uma caixa aqui? Não dá nem mais pra pegar se tiver, né? Ó o cult dando auto-fire. Sabe quando dá auto-fire quando o cara, ele não joga predictiando. Mano, sai da minha cola, sai pra lá. Sem essa de querer botar. Esse meteoro na minha cabeça. Desgraça... Eu vou te estrupar, desgraça! Ah, esqueci que eu vou, hein? Vamos que vamos. Tamo de cinco. Tamo de cinco, hein? Cinco for play. Let me go in menos. Será que tem um cara aqui? Ah, mano. Esse cult tá me perseguindo, cara. Eu vou te matar, desgraça. Sai daqui. Sai daqui, cara. Sou filho da puta. Sou filho de uma puta. Desgraçado. Mano, eu odeio coisa... Obrigado por me curar. Aí, pelo menos ele não tá falando de mim. Cara, quer fazer de mim? Teu arrombado. Nossa, ele tomando a chapeleta ficou com 169, cara. 169 e esse cara conseguiu ganhar e ele me intrigou. Ele me intrigou de uma forma porque ele ficou me perseguindo. Eu odeio quando o cara me persegue. Eu odeio. Você tá falando sério? Ih, rapaz. Mas é isso, clã. Vamos jogar mais uma nesse modo maluco. Mano, esse modo aqui é um modo que faz você ficar irritado, intrigado e rage. Ah, vocês gostam de rage? Mano, se você assistiu o vídeo até aqui, digita hashtag reji. Reji. Bota R-A-G-I. Reji. Beleza? Amo rage. Bota... Não, é melhor botar amo reji. Amo reji. Beleza? Se você assistiu o vídeo até aqui. Vamos que vamos ver quem é god. Mano, o cara já foi pro meio. Ah, tem um primão ali. Oladão e chapeleta. Morri. Morri. Desumilde. Desumilde. Nossa, mano. Esses caras são muito desumildes. Cercou o niquezinho, cara. O carinha que não gosta de fazer mal pra ninguém. É mentira. E aí, clã. Vocês acham que ruxar é bom ou ruxar é ruim? Não sei. Beleza? Vamos ver. Vamos ver quem vai apostar aí e ver qual é da treta, né? Hoje na treta do seu Zé vai rolar uma ousadinha. Ó, esse cara, ele quer que eu pegue as minhas caixas, né? Não vai pegar minhas caixas não, seu cuzão. Ó, o coach. Ah, mano. O Zé Ratão. Olha o Zé Ratão ali, velho. Os caras não fazem nada, roubam a minha caixa. Eu também faço isso. Tem cara aqui, velho. Não tem, não. Não tem, não. Alarme falso. Vamos que vamos, Zé Ratão. Eu tô chamando os caras de Zé Ratão, mas o maior Zé Ratão sou eu, né? O Brock é bem apelão, né, velho? Não tem, 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 não tem. Não tem, não tem, não tem, não tem, não tem. Gosta de Zé Ratão? Eu vou caçar você, cara. Eu quero caçar você. Esse modo aqui é o Zero Time, né? Como que vamos? Ah, não, penso em mim, não. Ai, ai. Ai, meu time falso. Não, parei, velho. Parei por aqui. Então é isso aí, clã. Vamos que vamos. Deixa o seu like, se inscreve nesse canal. Valeu, falou e fui!